Boa tarde para você, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, que bom que a gente começa essa semana desta forma, consagrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa semana ao coração de Deus e ao coração de Nossa Senhora. Vamos rezar o terço, vamos rezar o terço junto agora, vamos rezar junto agora, gente, vamos rezar? Rezo hoje contemplando os mistérios gozosos e no primeiro mistério gozoso que nós vamos rezar, nós vamos contemplar a anunciação do anjo à Nossa Senhora e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Silvana Ferreira de Melo, a Silvana é de São Paulo, Silvana, boa tarde Silvana. Boa tarde Charles, sua vida. Deus abençoe você Silvana, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente. E para quem que nós vamos rezar esse terço hoje? Eu quero rezar para a recuperação do meu sobrinho, que foi um acidente, que foi de morte, mas graças a Deus já está se recuperando, gente. Isso. Um saúde para minha família, para minha filha e para vocês aí da rede de vida. Muito obrigado, bem, muito obrigado e nós vamos rezar sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Silvana, muito obrigado, viu bem? Muito obrigado por rezar com a gente hoje, viu? No segundo mistério nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel Eu vou rezar esse segundo mistério com a Rejane Reis Bernardino, a Rejane é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro Ô Rejane, boa tarde! Boa tarde, Padre Juarez Rejane, Deus abençoe você, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Rejane? Rejane, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero pedir pelo fim da pandemia, pela paz do mundo, pela saúde dos meus familiares e amigos e por todos vocês na rede de vida Muito obrigado, bem, vamos rezar assim então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Rejane, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, Rejane, sua família toda. No terceiro mistério, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus em Belém. Vamos rezar esse terceiro mistério com a Rosana Lúcia e Silva, Rosana é de São Paulo. Ô Rosana, boa tarde, Rosana. Boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Rosana? Sim. Rosana, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero rezar esse terço, a intenção é pelo meu esposo Renato Lobo, pela minha filha Milena Vitória, pela saúde da minha irmã Rosimei, saúde da minha mãe Rosely, para o emprego da minha irmã Rosângela e meus sobrinhos, pelo fim da pandemia e por vocês, pelos nossos pais espirituais que são os padres, né? Ah, obrigado, bem. Para todos dar a linha de frente também, padre. Muito obrigado, bem, muito obrigado. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Rosana, muito obrigado, bem. Deus abençoe você. Quem rezou com a gente aí, Rosana? Um abraço. Acho que não escutou, não. Então, no quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, e eu vou rezar o quarto mistério, gente, com a Neuza Maria Luciano, a Neuza de Assis, São Paulo. Ô, Neuza, boa tarde. Boa tarde, Pai. Ô, Neuza, Deus abençoe, seja bem-vinda, Neuza. Ô, Neuza, para quem que nós vamos rezar? Olha, eu quero para minha filha Fernanda, o Juliano, o Luiz Henrique, a Marina, a Graziella, o Rafael, a Júlia e a Letícia. E para todos os meus amigos, e para vocês também. Muito obrigado. E para o meu amigo Luiz Alves Araújo. Amém, amém. Vamos rezar. E eu vou rezar. Vamos rezar, então, Neuza, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia, nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, sim, aos séculos, séculos. Amém. Ô Neuza, muito obrigado, um beijo pra você, Neuza. No quinto mistério, gente, a gente vai contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo, entre os doutores, eu vou rezar agora com a Maria Pinto Ramos. A Maria é de Ponte Nova, Minas Gerais. Maria, boa tarde. Boa tarde, padre. Ô Maria, seja bem-vinda, viu? Hein? Seja bem-vinda, Deus abençoe você. Obrigada. Eu lhe pergunte o senhor, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Eu gosto muito de rir. Ah, que beleza. Minha irmã mora em Ponte Nova, é verdade. Ô Maria, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Ah, não, eu nem sei se eu vou saber falar direito não, viu? Porque eu estou muito emocionada. Eu estou rezar e deixando meus quatro filhos. Tá. Meu sei e neto. Isso. Minhas duas noras. Então, vamos rezar pra todo mundo aí, pedindo a nossa hora pra abençoar, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso cada dia, nos aoi, nos perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Não deixei cair em tentação, mas levai o senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para o nosso pecador, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, a todos os séculos, amém Maria, um beijo para você, Deus abençoe Gente, nós vamos rezar a salva rainha, quero rezar hoje pelo Melchior Santos da Fonseca Também quero rezar pelo Antônio Melchior Lopes Fonseca Deus abençoe, quero rezar hoje, gente Pelo Hélio Souto Lima, pelo Ronaldo Luiz Medeiros Pela Maria José Simões, pelo Joaquim Donizete Lopes Quero lembrar hoje do aniversário, que é o aniversário hoje da Miriam Tenan Aniversário do Cleverton Ferreira, também aniversário do Anderson Oliveira Nascimento E lembro do aniversário da Charida, Cristine Charida Escanferla, que fez aniversário no sábado E um recado para o Igor Igor, fica aí com muita paciência Fica em casa direitinho, nada de sair Tudo isso vai passar logo, logo Tá certo Igor? Deus abençoe Vamos rezar assim, olha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa Salve A vós bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos Eu nos vouvei, e depois desse desterro Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Então para você estar com a gente aqui, convido você, viu? Três horas a missa, terminou a missa A gente está junto aqui no Hora da Família Com você e com a sua família Para a gente passar uma tarde muito gostosa e agradável Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Mais cedo